Máxima, mas quando foi pra fazer calor, olha, esquentou com gosto. E o frio também foi puxado. Olha essa imagem que a nossa equipe de arte preparou pra gente ter uma noção de como foi Ribeirão Preto neste mês de novembro. Mais quente foi quando o Ribeirão registrou 34 graus, isso durante 4 dias do mês. E o dia mais frio foi com registro de 12 graus no dia 4. E a gente tá falando de novembro, que é um mês bastante quente. A média pra essa época do ano é que as temperaturas fiquem entre 20 e 32 graus. Então a gente pôde perceber que a temperatura máxima ficou sim acima, mas a mínima ficou abaixo sim. Os dois extremos, né, Elô? Os dois extremos. Chuva acima da média, a gente só teve em sertãozinho, se a gente for falar disso. Colômbia foi onde teve menos chuva, não chegou aos 20% da média. Colômbia também foi a cidade mais quente de novembro, 37 graus. A média pra lá é de 31, então ficou bem acima. Cássia fez 18 graus de máxima, média de 29. Então são muitos números que a gente vai comentando. E falando das mínimas, Brodowski fez 8 graus. Então se a gente achou frio aqui 8, o pessoal de Brodowski sentiu 8, sendo que a média pra lá é de 18. Cinco cidades... Cidade mais alta, né? Exato, já lá venta um pouquinho mais. E cinco cidades tiveram máxima abaixo da média. Altinópolis, Batatais, Brodowski, Cajuru, também Cássia dos Coqueiros, Gui. Elô, e a previsão pra esses próximos dias aí? A gente tem expectativa de chuva, então pode ser que esse nosso calendário aqui se atualize. Ribeirão Preto ficou com chuva abaixo da média durante o mês de novembro. O dia com mais chuva foi 24 agora de novembro. A expectativa, 167 milímetros, a gente só registrou 88. Então a gente ficou abaixo da média aqui pra Ribeirão. Você falou dos próximos dias, ó, chuva. E continua bem nesse tempo de sol durante a manhã e vai esquentando. Aí na hora da chuva a temperatura cai um pouco, com risco de trovoada, queda de granizo, ventania. Aquele pacote completo mesmo da estação. E se repetir diariamente, né? Exatamente. Pra hoje pode acontecer de novo. 12 milímetros são esperados pra esta quarta-feira, máxima de 31 graus. Amanhã esquenta mais, 32. E na sexta-feira, gente, 33 graus é a expectativa. Então esses 33 graus aqui devem ser registrados antes da chuva. Chuva que pode ser isolada, mas se essa chuva cair de uma só vez pode sim causar transtorno. E o fim de semana deve ser com chuva se intensificando. A gente tá com aquele sistema, o VECAM, o VOTE...